Música E é difícil fazer uma viola? Fácil não é, mas qualquer um consegue fazer Consegue, é Mas eu imagino que deve ser cheio de detalhes Tem detalhe, bem trabalhoso Para você fazer um bom instrumento Meticuloso, né? Porque tem que acertar certinho Muito trabalhoso, tem que ter muita paciência, né? E a madeira que utiliza? Você tem algumas madeiras certas, né? Que são as melhores Tem muita madeira para fazer um instrumento E você tem que saber selecionar as madeiras Eu começo fazendo viola Eu começo primeiro no braço Eu uso cedro vermelho Olha que bonito Esse cedro é aquele mesmo que a gente conhece Que tem na mata aí, né? É, aquele que tem na mata Faz pilão e tudo O pessoal usa uma madeira fina E faz uma emenda no grau Eu faço com madeira maciça Você faz com uma peça só Uma peça só Não tem emenda no grau Sei A maior que eu faço Isso aí dá mais firmeza nela, né? Eu gasto mais madeira Mas fica uma coisa mais bem feita Mais bem feita Depois o que eu faço? A salteira sai num quadrão Aí eu cortei ele E fiz isso aí Depois eu corto ele no meio Dividi ele em duas partes Aí eu coloco um reforço no meio Aqui E trava com alguma coisa aí? Também maciço, sem emenda, sem nada Além dele dar um reforço na madeira Ele vai ficar bonito o braço da viola Ah, porque dá um desenho Ah, olha só Fica esse desenho Aqui eu já tenho um Fica lindo mesmo, olha Colado um reforço no meio De uma outra madeira É todinho maciço Você põe outra madeira pra Destacar, né? Destacar Bonito mesmo Aqui eu já tenho o braço da viola Pronto E a minha viola eu criei meu próprio desenho É mesmo? Que legal Esse braço tá pronto Só falta a furação Tá bonito mesmo Cedo vermelho Com reforço aqui dentro Dois filetes de jacarandá E um de marfim Ah, ainda tem uma borda no filete Tem, ó Tá, agora eu tô vendo É Tá certo São dois filetes de jacarandá E um de marfim E no meio de marfim Muito legal E esse desenho você criou da sua cabeça assim? Eu criei da minha cabeça mesmo Mas de alguma viola que você já tinha visto? Como que foi? É, sempre usa, né? E cada um tem a sua criatividade, né? Aham Eu tenho mais dois braços prontos E são essas laterais que estão aqui Essas laterais aqui eu pretendo fazer viola Aham Vai sair viola daqui Então é o Fó Brasil O jacarandá baiano E essa madeira aqui Benedita Arruda Benedita Arruda São três madeiras daqui que vão sair Três violas Vamos ver se alguém conhece essa madeira Vamos ver nos comentários o que eles vão falar Eu acredito que sim É, né? Eu posso até conhecer, descobrir por outro nome Por outro nome, né? Nunca vi, nunca vi esse nome Esse nome tem cara de Minas Gerais Benedita Arruda, não parece? Ricardo e Mineiro Tem cara de nome mineiro, é Ricardo e Mineiro Outro braço que já tá Esse aí você vai cortar ainda, né? É um desenho E você corta isso aí como? Você tem serra? Ah, pra vocês Aqui é uma serra tico-tico Ah, tico-tico Depois é tirado na grosa Na prana manual É tudo manual Na prana manual E pra lixar depois na mão também? Manual Manual Eu uso essa lixa aqui, ó Sei Uma pedra Eu prendo ele Aham É o que eu uso pra E na curva também Aí você usa uma lixa Também Uma lixa solta assim, né? Assim, na mão Solta, na mão Aqui eu corto o que dá Faço a espiga aqui, né? Essa madeira aí Ela vai ficar desse jeito Sei Que vai sair Só que vai ficar contra a cor, né? Porque aqui ela é escura no centro Vai ficar contra a cor Mas acabado o braço é esse aqui Aham E que horas que você faz isso, Getúlio? Na hora que dá na cabeça? Ou você tem uma disciplina de trabalho? Olha, eu sou meio tranquilo É Sou meio tranquilo porque Já tá aposentado? É Os filhos todos grandes Aham Então Às vezes faço alguma coisa aí pros vizinhos e tal E Aliás eu tô mexendo aqui Ah, você faz outras coisas também? O vizinho pede barrom Pede mesa Isso mesmo É Pra passar o tempo Pra passar o tempo, é Deu na cabeça de viajar, viaja Vamos pra Minas Vamos pra Minas Deixa a viola aí, irmão É Isso aqui é a hora que tá em casa Vamos mexer com a cabeça É E a viola, já que eu vi Eu conheci você tocando no grupo No grupo de violeiros, né? Certo Você já falou que não é um grande profissional Não, não sou Não sou Um grande violeiro, não Mas é Que hora que você chega na viola assim e conversa com ela? Olha, aqui você começou a fazer, você começa a conversar com a viola Ah tá, é antes de tocar então Você começa a conversar, porque isso aqui é bastante matemática, bastante conta Aham E você mede daqui, mede dali Então você já tá conversando com ela Já tá conversando E o carinho mesmo, porque se você não tiver carinho, não tiver paciente, você não consegue Não sai bonito, né? A viola, o nome já diz, é viola, ela é feminina, ela tem que ter carinho Tem que ter carinho Gostei, viu? Ela é feminina Muito legal Com algumas sobras da madeira, da viola, sobra bastante madeira pequena Aí surgiu a ideia de fazer um cavaco, né? Vamos pôr o samba no meio, né? Que isso Ah, um cavaco Comecei a trabalhar pra fazer um cavaquinho Além das modas de viola, vamos pôr o samba também Tudo é da cultura, né? Sim, que legal Mas esse é o começo Você tá falando do samba, mas antigamente na roça se tocava também cavaquinho, né? Se tocava Não é só samba, né? Esse é um pinho canadense Esse é o pinho canadense Esse vai ser o tanto de uma viola, né? Eu pensei que ele fosse mais clarinho, ele é meio avermelhadinho, né? Ele tem um tom vermelhado, né? Pinho canadense, o abeto é mais claro O abeto que é mais claro E você compra essas madeiras onde, Getúlio? Olha, essas madeiras aqui, praticamente a maioria trouxe de Minas Trouxe É mesmo? Trouxe Mas assim, o que você acha? Uma marcenaria? Um pedaço? Eu vou na marcenaria, lá eu consigo uns pedaços Eu, aqui em Caçapava tem um mercenil antigo ali, que tem madeiras velhas, ele me arrumou então Ele arrumou Excelente madeira Que interessante Quer dizer, eu pensei que você fosse em São Paulo comprar, encomendar Eu tenho que comprar em São Paulo Esses importados tem, né? Comprar os filetes que vão no enfeite, na borda eu compro As cabelhas O mosaico, as tarraxas Ah, aquele mosaico do buraco, né? Eu pretendo até fazer, né? O certo é fazer tudo O mosaico você vai fazer? Com certeza, eu vou fazer É mesmo? Oh E não deve ser muito simples de fazer o mosaico não, né? Olha pra você ver, que esse é o Canadá de Minas Linda madeira, ó Linda E perfeita Bonita mesmo Para fazer o instrumento Olha o desenho que ela tem Vai ficar lindo mesmo Isso dá um instrumento bonito e de qualidade Boa sonoridade, né? A madeira tem timbre, tem vibração Então, você vai mexendo, vai aprendendo cada vez E como diz um violeiro aí, muito amigo meu A gente belisca um pouquinho de quem sabe que a gente aprende Ah, mas é assim que aprende, né? Esse é o melhor jeito de aprender, né? Esse é o jacarandá amarelo Também é perfeito para fazer o fundo na viola E você errou muito já, Getúlio? Na viola? É, na viola Olha, desde a primeira viola que eu fiz, na fundação Eu aprendi, você faz uma viola lá de material laminado Sei daqueles, tipo, compensado, né? É, virar Quando eu terminei a viola O sozé da viola pegou e falou Essa eu vou ficar com ela quando tocar Eita! Ele não leva mais a viola dele lá Ele toca na viola que eu fiz Na primeira que você fez? Na primeira que eu fiz Nossa! E essa é a forma do cavaquinho? É a forma do cavaquinho Que legal! Vou colocar o cavaquinho Os instrumentos que eu estou fazendo Eu criei o meu próprio desenho Sim Eu não confiei em nenhuma viola Já pronta, né? Eu acho que seria útil Você gosta de ser exclusivo? Para eu trabalhar com a cabeça Então eu criei dois modelos de viola Uma maior e uma menor E fiz os dois moldes Esse aqui é o maior E o outro É aqui Esse aqui que está vinculado Essa é a viola menor Aham E aqui é a forma do cavaquinho Sim Eu criei o meu próprio desenho também E fiz a forma Esse é papelão, né? Esse outro aí Que encaixa Onde eu vou montar o cavaquinho É que os dias estão saindo E essa outra forma que tem aqui É quando ela já está pronta? É isso? Essa aqui? É essa aí Essa aí é a mesma coisa dessa Eu vou moldar ela aqui dentro Essa forma eu uso para depois eu colar o tampo Colar o fundo Ah, tá Tá na outra etapa do... Uma outra etapa Eu coloco ela aqui já montada, né? Aham Trava a lateral aqui Para mim montar o tampo O fundo Legal Eu colo aí Aham Esse grampo eu uso para colar o cavalete Foi eu mesmo que fiz Isso Você fez o que? Esse grampo? É Ao você mexer com isso então? Eu mexer com isso, né? Ah Você vem de fábrica Você faz de tudo Aham Muitas ferramentas aqui Você criou Essas travas aqui Aham Dificilmente alguém tem Foi eu mesmo que fiz aqui Para curvas ali, né? É isso É bom, né? Porque aí você faz de acordo com a sua necessidade É a gente mesmo que faz E aí? Vai mostrar mais alguma coisa? Tá Essa aqui é uma planinha manual É a que eu uso para fazer o braço Ah, essa é a planinha manual É Essa aqui Mas isso existe para vender, né? Isso existe Isso existe no mercado Mas quem trabalha com isso É uma excelente ferramenta É, porque é delicadinha, né? É pequenininha Delicada, fácil de você trabalhar Aham É bem útil se eu pegar uma madeira aqui E trabalhar com ela Tá vendo? É que quando você falou planinha Eu imaginei aquelas grandonas É, não, é Que o pessoal chamava de seco, né? Isso Supino Tá? Ela é bem útil, né? Deixa eu ver É mesmo Tem esses nós assim Que nem essa aqui tem um nó Tem um nó Aí você tem que ir com cuidado, né? Para não arrancar um pedaço, né? Ela corta bem, você tem que ir tranquilo Depois na lixa, né? Mas ela passa perfeito, ó É É Isso aí acaba depois ficando um enfeite na madeira, né? Um enfeite no braço da biola É mesmo Acaba dando um desenho Tem um braço aqui que tem um... Ele acaba ficando um detalhe Sim É Madeira maciça Ele é um detalhe É só não ir com muita pressa Não, é tranquilo É tranquilo Você pelo jeito me parece uma pessoa bem tranquila, viu? Bem tranquilo para fazer, senão eu não consegue É Isso aqui Eu troco isso Eu já estou com o pronto Esse aí é o quê? Então Na hora que eu vou montar Eu uso essa madeira aqui, ó Depois dela ponta lá Essa madeira vai aqui É onde vai encaixar Ah, isso é para dar firmeza no... Onde vai encaixar o braço Tá certo, tá Aham As duas laterais são coladas aqui, ó Aí você junta com pino de madeira ou é parafuso? Só cola Só cola Só cola? Só cola aqui Então ele fica assim, ó Tá Ó Isso é para dar uma firmeza, né? Com certeza É para dar uma firmeza aqui O encaixe do meu braço, né? Então, mas esse braço Como é que ele se junta ao corpo? Eu perguntei se tem uns pino Não Não é só cola Essa pança aqui dentro, ó Essa é colada? Colada ali Isso E o braço? Esse braço vai colado aqui depois Ah, mas ele veste ali Ele veste aqui Ah E a lateral sai daqui, ó Tá Daqui sai a lateral Então não tem prego, não tem pino, nada Olha, tem gente que usa até colocar um parafuso aqui Pode pôr, ninguém vai ver, ninguém nada Eu tenho uma viola aí que eu coloquei parafuso Porque você sentiu que não estava muito firme? Mas não há necessidade Não 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 É a cola que você tem que usar, uma cola... É, mas porque não é isso que segura, né? Desistente É isso que segura a força das cordas, não é? A força das cordas É Porque aqui você vai juntando todas as peças que você vai juntando É um conjunto de peças Ele vai formar um instrumento Eu tenho os cavaletes prontos Eu já tenho os cavaletes, ó Já estão prontos E isso é você que fez? É eu que fiz Aham Como eu te falei, eu pego aí devagarinho e vou mexendo com a... Pô, faz um cavalete um dia, outro dia faz outro É sem pressa, sem isso Não pode ter estresse aqui Com certeza Não pode Aqui é para... Aqui é para melhorar Tá Isso aí, o que que é? Isso aqui é um reforço que vai por dentro da viola aqui, ó Dos dois lados Ele vai aqui No fundo e no tampo Aham Eu faço maciço Tudo de jacarambá Isso aqui eu vou dobrar aí no calor aqui e modelar o mesmo modelo da viola Gente, que trabalho Getúlio Isso aí é trabalho de gente muito paciente mesmo, viu? É tudo cortado na serra, manual é... Não tem... Não tem máquina para isso É... É fácil manual É artesanal mesmo Depois eu dobro aqui no calor Faço o mesmo modelo da viola e colo ali Isso aí é facinho de quebrar, né? Facinho, fácil Nossa... Nossa, isso aí Não posso quebrar Mas é só isso, vou ver nisso numa viola aqui Aham Aham Ah... O Getúlio, mas você vai mostrar alguma viola ou só quando seus amigos chegarem? Não, tu mostra a viola, irmão Então vamos lá Eu vou mostrar uma viola, já tem viola pronta? Tem? Eu não posso falar para você mostrar estante madeira, mas cadê a viola? É, exatamente É, exatamente Toda que não faz isso para nós Sabia que você ia mostrar, mas eu não sei se você ia esperar seus amigos chegarem, né? Não, todos os amigos vêm aí, irmão Então... Você vai trazer aqui? Isso aí, ele tá bem mesmo, hein? Pode entrar aí Pode entrar aqui? Aqui tem um quartinho aqui Ah, eu gosto de ver as bagunças Aqui tem um quartinho da bagunça E antes de você começar a fazer viola, você usava a que marca? Ou não tinha preferência? Ali eu tinha viola Rosinho, tenho uma da Rosinho Aham Tinha uma viola Janinho Agora a marca que eu tenho que usar tem que ser a minha, né? Ah, que tem nome a marca, não? Tem que ser a minha, né? Tem nome? Tem, a roda tá lá dentro Nas mãos do Luthier nasce a história do artista Getúlio Soares Tem o telefone ali Tem Quer dizer que você aceita encomenda, é isso ou não? Pra isso mesmo Ah, pra isso mesmo? Ah, então tá bom Mas aí Essa tá pronta, tá acabada E tá afinada? Eu acredito que não, hein? Quase, né? Tá quase Mas afina daqui a pouco, ó Aham Aí você vê o time, a madeira, ó Lateral de jacarandá Uhum Lateral aqui, jacarandá O fundo de jacarandá Aham E a frente, aquele pinho canadense O canadense O canadense O cavalete de jacarandá O braço de cedro vermelho A escala de jacarandá E essa tarraxa, tarraxa especial também, que é uma tarraxa fechada de 18 dentes E agora preço, dá pra falar de preço? Você, todas elas tem o mesmo valor ou depende da madeira? Como que é? Depende, 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 vem da madeira E duas? Essa viola, esse padrão de viola que eu faço Esse aqui Eu fiz duas violas desse aqui Uhum Nessa forma Inclusive aquela que tá lá agora Essa é a menor? É a maior É a maior Eu pretendo fazer mais essa daqui Sei Essa viola, o valor dela é 3 mil reais 3 mil Que é o valor que você tá cobrando hoje, né? Hoje Hoje, é Hoje pra fazer Nós estamos em 2018 Quem escutar esse filme daqui 2 anos vai saber que não é mais esse preço Então, porque esse é o valor mesmo de um luthier aí E tem luthier muito mais caro Que tem nome, tem... Sei Muito mais caro Aham Mas você tá começando, né? Mas essa viola aqui, vários luthiers experimentaram ela e... Aham Inclusive tem um amigão aí, o Braguinho Que tem... Que tem... Que tem a loja, né? Que tem conhecido de música Ele... Ele mesmo falou pra mim, olha Valorize seu serviço É Legal Então não pode... Ou então você toma cuidado, viu Getúlio Porque é capaz de você começar a gastar mais tempo fazendo viola Do que outras coisas, viu? É capaz de eu trabalhar mais agora É É Porque o povo costuma aí vir atrás, né? Quando eu faço propaganda É Chico, essa aqui é a pequena Essa é a pequena Então ela é uma viola, como eu costumo dizer Bem caipira, bem cabocra, né? Primeiro as violas eram assim, era... O cara falava que era uma viola bem cabocra Era uma viola bem cinturadinha Aham Inclusive lá para as Minas Gerais era assim Ela tem uma sonoridade diferente da outra? Tem Parece que ela é mais grave É É Ela é mais grave Essa viola não tem nenhuma madeira importada Essa viola é todinha madeira do... Viola brasileira Viola brasileira Brasileira Jacarandá Lateral e fundo O braço de cedo vermelho Escala de Jacarandá O Jacarandá amarelo que eu te falei Uhum Cavalete Jacarandá Esse tampo é um pino da nossa região Uhum Não é esse pinho oralcária Mas é um pinho daqui mesmo, da nossa região O Getúlio existe uma... Você consegue saber qual vai ser mais ou menos a sonoridade antes de fazer? Consigo É? Consigo Só batendo eu consigo saber Você batendo na madeira você já tem a noção de como ela vai fazer? Eu vou montando ela, o travamento Cada viola que eu faço Tem alguma coisa pra mudar que melhora Sei, você vai aperfeiçoando Você vai descobrindo Você vai descobrindo Você vai descobrindo Uhum Essa pintura minha, esse acabamento meu Um Luthier ou alguém Cada um na sua profissão costuma ter seu segredo Isso aqui não é verniz Isso aqui é um óleo Óleo? É um óleo em cima do... E como é que fica desse jeito, gente? Tá vendo? Então... Por aí vem... Esse é o seu segredo Eu já vi que você não vai contar isso aí Mas eu vou afinar ela porque tá desafinado Você quer afinar e tocar alguma coisinha? Não precisa cantar, só fazer um solinho Fazer só um solinho Um solinho, isso é Getúlio, seu nome completo, como que é? Você já vai afirmar? Já tá gravando já É Getúlio Ribeiro Soares Getúlio nasci de onde? Eu nasci na cidade de Virgínia, no sul de Minas Sul de Minas, né? Isso Eu nasci bem na roça Roça mesmo E meu pai trabalhava na agropecuária Achei com gado, com flotação Achei com carro de boi, com tropa Aquela vida que os mineiros tinham na década de 30, 40 É isso aí Mas e a terra era do seu pai ou era? A terra era dele mesmo A terra era da família, né? Da família Você lembra mais ou menos quanto tinha de área, não? Olha, eu tinha uma área boa, meu pai tinha mais ou menos uns 100 ou 15 Será que era o que? Mineiro ou paulista? O que? Mineiro Mineiro, é maior, não é? Maior, é o dobro É o dobro daqui, né? É E você ajudava o pai, não? Como que era? Ajudava, desde 6, 7 anos de idade já ia pra roça, né? Ajudava, tirava aí, a vida da roça Mas você ajudava porque eles cobravam o seu? Eu cobrava Era assim mesmo, né? Tinha que ir, né? Era assim mesmo Não tinha jeito, né? E o pai, você falou que ele mexia com tropa, com carro de boi Então ele arava, transportava coisa Arava, transportava Para os outros também ele fazia isso? Para os outros, para ele Para ele também E a tropa, o que que era? Para ele levar a mercadoria para algum lugar? Sempre era a mercadoria dele mesmo Dele Ele plantava muito milho e plantava em outros terrenos que ele tinha distantes Então na época da coleta, usava a tropa para puxar, né? Sei Mas para você levar para o Paió, por exemplo, é isso? Levar para o Paió, é Sempre escolhia um terreno mais longe, mais distante Com terra melhor, que produzia mais É onde fazia a plantação De certo queimava a terra Queimava, arava Arava Tudo arado com boi Arado com boi Ou você aprendeu a Arava? Aprendi, trabalhei muito Trabalhou? Trabalhei Você ficou até que idade lá? Eu fiquei até 20 anos na Roça 20 anos na Roça Depois você veio para São Paulo É, com 20 anos eu saí de lá e vim para a cidade cruzeiro Cruzeiro em São Paulo E por que que você saiu? Alguém chamou ou você que quis expandir? Olha, além de ter gente que chamou Estava muito difícil na Roça Estava difícil Você pega uma certa idade e você começa a querer fazer as coisas para a gente E o meio que tinha de fazer Meu pai sempre ajudou, sempre abriu mão Faz, faz uma plantação para você E a gente fazia aquela plantação e não dava resultado Ah, mas aí se você fizesse a plantação você podia vender e ficar com o dinheiro para você? Ah, o dinheiro, o dinheiro era meu Era seu? Era meu, eu tinha boi, eu tinha cavalo, uma Roça, tudo comprado com dinheiro assim Tudo comprado com dinheiro que você ganhou Eu mesmo Trabalhando e aí os animais já eram seus Já eram meus Aham Mas você morava com seus pais ainda? Morava com eles Aham Morava com eles Tá Aí com 20 anos eu fiz uma plantação lá e na hora de vender acabei perdendo toda a plantação Não tinha preço, não tinha nada e gastei dinheiro Aí surgiu essa ideia, falei, ah, eu vou embora, vou para a cidade, vou aprender a trabalhar em fábrica Sei Essa ideia e abandonei a roça Surgiu a ideia também porque outros já tinham feito isso e já tinham falado que dava certo Já tinham feito isso Você, essa última plantação foi do que que você fez? Uma plantação de batata e tomate Batata, mas isso dá muito bicho né? Dá É uma das coisas que mais tem que usar veneno Muito trabalho Batata e tomate Além de dar trabalho tomate né? Depois a hora que você, a hora de colher acabou perdendo tudo Porque não tinha preço Não tinha preço, ninguém queria comprar Naquela época você já usava veneno ou não? Usava Já tinha que usar? Usava bastante veneno Bastante veneno Aham Mas o seu pai, você lembra antigamente como que era quando você era criança, por exemplo? Ah, meu pai a vida dele era essa, ele tirava leite de manhã, era ele que gostava de tirar leite das vacas dele, cuidar das criações dele Ele tirava no braço mesmo? No braço Levava no ponto, entregava Uhum Pegava um cavalo lá, andava de cavalo o dia inteiro, olhando outras criações que ele tinha Tinha empregados? Não Não tinha? Meu pai tinha um pessoal que trabalhava pra ele, mas trabalhava assim por amizade mesmo Troca de serviço, será que era? Ele tinha bastante serviço, então tinha um pessoal que trabalhava pra ele dois dias por semana Terça-feira e quinta-feira Uhum Então meu pai levava esse pessoal, trabalhava pra ele, roçava pasto o dia inteiro Mas ele pagava de sério? Na tarde cada um levava o seu dinheiro embora Uhum Na tarde meu pai dava um tira-gosto, uma cachaça pra cada um lá e ele levava o seu dinheiro Uhum Então o pessoal ia por amizade, gostava do meu pai Sei Gostava E precisava né? Sem alqueres né? É O pessoal não é gente que precisava trabalhar pros outros Ia porque gostava do meu pai Sei Uhum Então era gente mais velha assim da idade do seu pai Mais velha, né? Os mais novos, que era mais ou menos a minha idade né? Ia também Ia pra gente trabalhar junto Uhum Eu não dava conta do serviço assim Duas vezes por semana, dez, doze pessoas trabalhavam aí Ah, dez, doze Era bastante Toda semana então? Toda semana É, porque duzentos alqueiro é muita terra É, tinha roçar tudo né? Plantava milho, plantava bastante Meu pai colhia cento e cinquenta cargueiras de milho Cento e cinquenta, tinha um paiol só pra isso? Um paiol só pra isso Engordava porco daquilo, vendia porco Uhum Negociava mesmo Sei A vida era assim Negociava mesmo E o... a casa de vocês, como é que era esse tudo? Era uma casa boa Eu nasci numa casa de Pua Pique Você nasceu numa casa de Pua Pique? E... eu sou de sessenta e três Uhum Em sessenta e sete, meu pai construiu uma casa de alvenaria Você lembra ou não? Lembro Lembro, construindo alguma coisa Já tenho uma lembrança disso Já tenho uma lembrança Eu tinha quatro anos de idade, eu tenho uma lembrança É essa casa que eu filmei na sua sala? Não É Essa é outra ainda? Foi remolida e depois construiu essa daí Então essa é a terceira que você viveu? Essa é a terceira Uhum Mas foi sempre no mesmo local ou não? No mesmo local No mesmo local Meu pai morou há sessenta e cinco anos no mesmo local No mesmo local É zona rural de Virgínia Zona rural de Virgínia Ficava quanto da cidade, assim, do centro urbano? Dezenove quilômetros Dezenove A estrada era mais ou menos ou era muito ruim? Horrível a estrada Horrível Horrível Montanhosa Montanhosa Terra Choveu ou já era? Só quatro por quatro É o que meu pai tinha pra chegar lá Não, mas o seu pai tinha carro de boi Tinha carro de boi, tinha tropa Depois começou a mexer com o carro Aí era só quatro por quatro Ah, ele arrumou um quatro por quatro? Mas o que que era? Que carro que era? O primeiro foi aquele Jeep, o Iris Aquele Jeepinho Aquele Jeepinho Aquele Jeepinho É Depois a caminhonete Depois passou a usar a Toyota Sei É isso aí E até hoje eu uso a Toyota É, o povo usa, né? Porque seu pai já é falecido, né? Então, a memória que você tem dessa casa Que foi quando você tinha quatro anos foi construída, né? Como é que era? Tinha banheiro? Tinha a água e vinha dentro de casa? Ou vocês tinham que pegar fora? Como que era? Tinha que pegar água na mina, né? Não tinha água dentro de casa Também não tinha banheiro Não tinha banheiro também? Dentro de casa Tá Tinha lá uma... um fechado lá na... na vila do... 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 do Corgo No meio do Corgo No meio do Corgo lá, do Brejo lá Que chama a privada Era lá então Era a privada, era lá que ia Isso Se tivesse chovendo, não sei como é que você fazia Ah, tinha que ir Tinha assim mesmo, vai no barro, vai na chuva Vai na chuva Vai na chuva Não tinha guarda-chuva pra vocês irem? Não, não Difícil, viu? Não tinha A capa lá era aquele prástico Era o prástico Era o prástico E sapato? Você lembra quando você... Ah, não O sapato foi colocar no pé, eu tinha 14 anos 14 anos Por que que você colocou o primeiro sapato? Pra fazer o primeiro caminhão, a formatura de guarda-sera, era isso aí Era isso aí Aí botava o sapato Aí botava o sapato Mas o que que era? Um conga, uma botinha? Ah, o famoso quixute, né? Ah, era o quixute, o seu já era o quixute, né? Depois umas botinhas, né? De couro Aham Aquelas botinhas de couro Chamava... bota mesmo? Borzeguinho? Botina, né? Botina De couro Aquela sola de borracha com aqueles pregos entrando pra dentro do pé? Isso Aquela sola de pneu lá Sola de pneu Legal E a escola? Você chegou aí, Getúlio? Então, eu fui na escola até a quarta série Com que idade você foi pra escola? Foi com oito anos, parece Oito Mas porque você quis ou porque o pai queria que você foi? Não, é a idade que iria mesmo e... Não, meu pai, todos os filhos ele botou na escola Ele quis que estudasse? Quis que estudasse Aham Então, eu era bastante filho, mas foi desde o primeiro que eu tive que estudar Isso era uma ordem De lei Ele queria que estudasse? Estudasse É, porque muitos você já deve ter escutado nos vídeos Os pais não queriam que fosse pra escola e que iam perder a mão de obra, né? É, na mesma época tem muitos que são analfabetos ainda Aham Todos os seus irmãos estudaram? Todos estudaram Quantos vocês são? Doze irmãos Doze Doze? Numerosa E mais... e você que número que é dos irmãos? Sou do meio Sou 6º Bem no meio Vem no meio Aham Então você viu alguns irmãos seus nascendo, no tempo que você tava lá quando esses irmãos nasceram? Dois A mãe fazia resguardo... Mãe fazia resguardo... Fazia resguardo... mas o filho nasceu tudo em casa, tudo compartilhou Tudo compartilhou Tudo compartilhou E os pais falavam oh vai nascer irmão seu, comentava isso ou não? Comentava Comentava certinho Comentava, comentava certinho Eu era bem comunicativo nessa parte E também não falava que era a parteira que eu trazia na mala, que era a cegonha? Não, nada disso, mandava a gente buscar a parteira, a parteira morava longe. Vocês que iam buscar? Pegavam um cavalo, vai lá chamar a parteira. Vocês iam com dois cavalos? Dois cavalos, um pra gente e outro pra ela. E outro pra ela, tá certo. E você lembra no tempo da dieta do resguardo, o que a mãe comia, não lembra? Ah, lembro, era uma sopa de frango, aquele sorco de caipira lá, a farinha que fazia lá no próprio monjolo. Vocês faziam farinha? Faziam farinha. Fazia açúcar também, não fazia? Não. Açúcar não, comprava açúcar. Isso era comprar. Mas era o açucrão, aquele escuro, ou era o... Não, já era açúcar. Já era branco, já? Branco, já eu fiz. Não era nem o demerara. Não era o mercado até hoje. É, não era nem o demerara o açúcar que vocês usavam. Então, falando de açúcar, comida, o que vocês costumavam comer de café da manhã? Tinha pão? Não. Pão não? Difícilmente eu conseguia comer um pão, né? Mas tinha muita fartura na roça. Vai lembrando. Muita coisa pra comer. O que vocês comiam que essa parte eu gosto? Minha mãe fazia um bolinho de fubá lá frito na gordura de porco e não é bom nem lembrar. Uma broa de fubá, bolão no fubá, leite com farinha. É, eu passava muito bem. Vocês comiam inhame também? Comigo, difícil. Difícil? Mas já tinha aquele cará mesmo, né, Igor? Já tinha o cará. Batata doce vocês comiam? Batata doce, tinha muito. Mandioca? Mandioca. Mas vocês, por exemplo, no café da manhã, vocês pegavam uma mandioca cozida e jogavam um melado em cima ou um torresmo, alguma coisa? Não, batata doce sempre comia de manhã. Comia? Era comum comer de manhã? Era comum. Uma batata doce, um café com leite, um pinhão, né, tinha muito pinhão lá. Na época do pinhão tinha... Tudo isso era um alimento. A mãe fazia alguma coisa especial com o pinhão ou comia... Não. Só o pinhão. Só o pinhão. Cozinhava e você falou que criava animal também, né, porco, galinha. Criava muito porco, muita galinha. Sempre tinha carne ali no funeiro? Já tinha, direto. A carne de lata lá, isso era sagrado. E quando vocês iam para a Roça para trabalhar, vocês já levavam comida ou alguém ia levar para você? Já levavam marmita. Já levavam marmita pronta. O que era, você lembra? Palharam arroz, feijão, farinha e uma carne de porco, essa da lata aí, ou às vezes um frango caipira. Comia muito bem. Mas arroz, então, vocês comiam arroz? Eu comia. Mas vocês plantavam arroz? Teve época que plantou. Chegava a plantar, mas mais era comprado isso. Mais era comprado? Mais era comprado. Mas era aquele arroz branquinho ou era... Branquinho. Era branquinho. Era o que o meu pai comprado era o arroz e o açúcar. Mas de vez em quando o macarrão e o resto a gente tinha. O macarrão, quando eu fazia macarrão, era de especial ou não? Era isso? Era sempre um dia especial. Sempre um dia especial, né? E as brincadeiras, Getúlio? O que você lembra de brincar quando você era criança? Eu divertia bastante, viu? Era peteca, era bola, bolinha de coisa e divertia bastante. Peteca quem fazia? Ah, tinha os irmãos lá que faziam. Os mais velhos faziam? Fazia. E jogava bola e tinha... Jogava... Divertia bastante. Mas vocês divertiam entre vocês ou com famílias de outros lugares? No início eu tinha alguns vizinhos, mas foi acabando, né? O pessoal foi indo embora. O pessoal foi indo embora. Aí ficaram só vocês. Hoje é o que está acontecendo em todas as roças, né? O pessoal... O lugar que morava aí, 50 pessoas, tinha 50 casas, hoje você passa lá, tudo abandonado. Hoje está abandonado? Hoje está abandonado. Está lá a casa abandonada, a propriedade? Quando eu vou para lá mesmo, eu passo nos lugares lá que dá tristeza, porque tinha escola, tinha tudo, hoje tudo fechado, não tem uma criança, não tem nada. Todo mundo mudou para a cidade. Mas tem irmão seu que está lá ainda, não está? Eu tenho meus irmãos, somos três irmãos lá aqui em São José. Os outros moram todos para lá. Então vieram três para cá e os outros todos ficaram em Virginia? Mas na roça, não. Eu ainda tenho três irmãos que moram na roça. Três irmãos que estão na roça. Mora na roça. E eles estão levando aquela vida de... Tem alguma coisa. Mas peraí, eles devem ter celular, internet... Ah, não, tem celular, tem televisão, a casa tem banheiro, tem tudo. Tem tudo, né? Tem tudo. Tem carro. O conforto é da vida da cidade. Tem carro, tem tudo. O conforto é o mesmo. Mas eles vivem de atividade da roça, não? Vive. Vivem disso. Mas o que é? Engorda o gado? Eu tenho irmão que tem plantação de fruta, que cole fruta. Ah, cole fruta. Faz feira, faz mercado, todo fim de semana. Você pode falar fruta? É fruta especial? Pêssego, ameixa, pera. Ah. Eu produzo muito, maçã. Então lá é frio, né? É frio, tem um lugar frio para isso. É mais de mil metros de altitude, mais ou menos? Lá é onde eu fui criado mesmo, minha família mola, reside e é igual ao Campo de Jordão. Nossa, então é mil e quinhentos, né? Mil e quinhentos. É frio, então? Fio e frio mesmo, muito frio. E vocês andavam descalços nesse tempo aí? Lá já pertencem ao município Maria da Fé. Ah, Maria da Fé. Meu pai tem o terreno que ele morava, é município Maria da Fé. E outro terreno vizinho dele, é de Virgínia. Sei. Você não pegou o tempo que eles começaram a plantar oliveira lá para fazer azeite, né? Hoje tem vários terrenos lá que foram do meu pai que estão em plantação de oliveira. Que estão em plantação, mas no seu tempo não tinha ainda, né? Ninguém falava disso. Ninguém falava, está começando agora, né? Está indo muito bem, está produzindo muito. É, o clima é bom, né? Está produzindo muito. E, Getúlio, você saiu de lá faz o quê? Menos 20, dá 35 anos, né? 35 anos. O que você guarda da coisa mais saudade de lá, memória boa? Ah, Chico, lá tudo era bom, viu? A parte mais gostosa é quando os irmãos estavam todos juntos. E a gente trabalhava junto, ia mexer com o gado junto, né? Você imagina aí uma meia-doze irmão, uma idade aí, pega lá o mais velho com 20, até 12 anos, e mexia com o gado bravo, num curral, e coisa, você imagina o que afrontava. Então, é a parte gostosa, quando estava tudo junto. Essa era a festa para vocês? Isso é o que dá saudade. E vocês escutavam rádio, não? Escutava. Tinha um rádio aonde? Na cozinha? Tinha rádio, depois logo tinha televisão. Tá, mas eu quero saber do rádio. Ah, tinha rádio na cozinha, tinha o toca-disco lá, né? Ah, tinha toca-disco? Aquelas vitrola antigas, meu pai desde... Aquelas vitrola antigas, a mesma corda. Aqueles discos de carvão lá, do início, tunique de novo. Era... Tinha isso aí lá. Era sagrado. Mas e quando que chegou a energia elétrica lá? Você ainda estava morando lá? Eu já tinha saído de lá. Ah, quando você saiu, depois que saiu que chegou. Demorou muito chegar a energia lá e chegou porque meu pai pagou tudo do bolso dele e pôs. Aham. Dizer que teve uma ajuda no estado, na prefeitura. Não. Mesma coisa pra fazer estrada. Meu pai colocou uma marca no trator, fez toda a estrada e veio comprar um carro. Ele gastou o dinheiro pra fazer a estrada e ele dava pra comprar dois carros. Que dava pra comprar dois carros? Nossa, cara. Ele que fez toda a estrada. Olha só. Hoje é, tá lá. É a lembrança dele, né? Deixou muita coisa. Aham. Tanto serviu pra ele, quanto pra muitas pessoas. E essa história da música? Tinha alguém na sua família que tocava ou não? O meu avô era violino. Seu avô. Você chegou a ver ele tocando? Cheguei. E ele tocava folha de reis ou era moda de viola? Não, ele tocava só moda de viola e umas músicas lá que ele falava. Eu era muito criança nessa época. E depois eu até vim perguntar pro Sousa da viola se existia. Que é a mazuca. O Sousa falou que existia, sabe? É um ritmo, né? Se toca é um ritmo na viola e o pessoal dançava a noite inteira isso aí. Então ele tocava isso. Mas e essa, dançava a noite inteira quando? Que tinha festa? Não, eu não me lembro disso aí. Ah, você não lembra? Isso é uma história que ele contava pra mim. Que ele contava. Ele ia pros bailes e ele chegava lá, ele afinava a viola e tocava. Aham. Trocava a viola. Mas você viu ele tocando? Eu cheguei a ver uma viola dele e ele tocando. E lembro, tem muito pouca lembrança. Me lembro até que ele trocou essa viola aí pra uma leitora, sei lá, e acabou com a viola. Acabou com a viola? Uma leitora? Mais ninguém teve viola depois. Nada. Mas e quando você viu ele tocando? Ou você não viu? Eu vi ele tocando. Viu? Mas o que? Era reunião de família, assim? Não. Chegava lá na casa dele à noite, a gente morava um pouquinho distante. À noite ia lá bater papo, tomar o café da avó. Quando ele chegava lá, às vezes ele tava com a viola. Estava com a viola lá tocando, não deixava a gente pegar, não deixava pôr a mão, mas tem que escutar lá de onde. Ah, não deixava botar a mão? Não deixava não. Mas e esse gosto por viola foi mais recente? Eu acho que aí, lá já começa uma paixão, porque na casa do meu pai era só a música sertaneja. Meu pai tinha coleção de CD do Tinha o Carreiro e o Pardinho, todos que eles gravavam. Todos. Não faltou um. É o que ele ouvia. Então a gente cresceu ouvindo isso aí. Só que não tinha uma viola, não tinha um professor, não tinha nada. Tinha vontade de ter. Mas vocês não cantavam? As irmãs não cantavam? Às vezes eu cantava lá junto lá com o velhão, mas não... Cantava com o vô? Tinha instrumento nenhum. Ninguém tinha instrumento. Ninguém tinha instrumento. Ninguém tinha. Quando eu via alguém tocando instrumento, eu, por exemplo, ficava ali, boca aberta, né? Boca aberta. Eu acho que é por isso que você veio atrás. Será que eu vou conseguir? Será que eu voltei? Meio gosto, mas não tinha o meio, né? De fazer. É, porque era bem... Era, sei lá, era restrito numa parte, né? Parece que... O próprio pessoal mais velho, eu não gostava que os filhos comprassem isso, comprassem aquilo. Acho que o pessoal ia comprar viola, um dinheiro morto. Não ia comprar isso. É. A Fork ia tirar do trabalho também, né? O artista já não é tão bom. Foi, eu acho que era a ideia do pessoal, né? É, já não incentivava, né? E dos irmãos, o que gosta mesmo, todos gostam de música sertaneja. Qualquer um, você pega uma carona com ele de carro, você anda, é música sertaneja. Chegar na casa deles, é música sertaneja. Mas a paixão mesmo por gostar, eu tenho outro irmão lá que gosta também. Ele tem uma viola, é uma vontade de tocar, mas não tem ninguém que ensina também. É dificuldade, né? É, mas hoje tem internet, né? Hoje tem, hoje dá pra mim. Ô Getúlio, eu não perguntei pra você como é que vocês costumavam fazer quando ficava doente. Quando acontecia uma picada de cobra, quando a criança ficava, levava uma queda. O que que fazia? Olha, a pessoa da roça, eu não sei, foi uma saúde danada, né? Uma saúde de ferro, cara. É difícil alguém ficar doente. Picada de cobra, nunca ninguém levou. Nunca? Nunca ninguém levou. Que sorte, hein? E pisava na cobra. Pisava? Trabalhava na roça, descalço, pisava na cobra. E lá tem cobra, muito orotu. Lá tem cascavel ou não? Tem cascavel. Tem cascavel? O meu avô foi picado de cobra três vezes. E você lembra o que fizeram? Olha, a primeira vez que ele foi picado de cobra, cascavel picou ele, ele tava cortando o arroz. Nessa época ele morava na fazenda. Então ele e meu pai contaram isso aí. Aí ele foi embora pra casa, ele viu a cobra picar, ele matou a cobra, cascavel. E foi embora pra casa. Chegou na casa dele, fez os remédios que eles faziam, né? Que você não sabe quais são. Não sei. E colocou onde a cobra mordeu. E sentou na porta da casa e ficou trocando violão. Aí o dono da fazenda chegou com o soro e aplicou nele. Os donos da fazenda tinham soro. Ah, mas se ele não tava passando mal, então ou o veneno era fraco ou o remédio que ele usou era bom. O remédio que ele usou foi bom. Um dos dois, viu? Porque não dava tempo, não. E assim ele contava, que ele foi picado de cobra três vezes. Três vezes. Mas essa vez que a cascavel picou ele, ele tomou soro várias vezes. E aonde a cobra picou na perna dele, formou uma feridinha, uma ferida. Que nunca cicatrizou? Ele morreu com isso. Morreu com isso? Nunca cicatrizou. Olha que interessante. Depois dele idoso mesmo, aí tinham bem mais recursos, né? Levamos muito e médicos. Não teve jeito. Não teve jeito e o médico falou, isso aí é causa da picada de cobra. Olha só. Mas ele não sofreu pelo que você tá falando. Não, não sofreu nada. Isso aí, essa ferida que causou na perna dele também, foi uma coisa que nunca incomodou ele. Nunca prejudicou de andar, nunca prejudicou nada. Nunca incomodou. Morreu com 98 anos. Não foi disso, certamente. Não foi disso, porque aí não vale, mas a mordida da cobra nem vale. Mas eu tava querendo saber se você lembra de alguns remédios que vocês tomavam, por exemplo, quando você estava resfriado, quando você estava com uma batida. Tinha um farmacêutico numa cidade próxima e era muito amigo do meu pai. Então ele dava o remédio. Alguém ficava resfriado, ele explicava o que tinha e ele passava. Um xarope, uma ajeção. Mas aí era remédio farmácia? Farmácia, meu pai que aplicava a rejeção. Ah, tá. Ele passava e... muito bom. Aham, farmacêutico. Porque resolvi o problema. Mas dificilmente pegava um resfriado. Mas você não lembra da mãe fazendo chá pra esse chá? Não lembro, mas a mãe fazia muito. Fazia? Fazia bastante chá. Falava com a tosse lá, fazia um chá. Mas você lembra dos nomes de algumas plantas? Não lembra, né? Sabugueiro, tinha? Tinha, tinha. Sabugueiro. Então a gente sabia ali a misturada que fazia e resolvia. Pelo menos a fé resolvia. A fé também era boa. Tinha fé. Falar em fé tinha benzedor? Benzedor, irmão? Eu não conheci por lá, não. Não? Não, sim. E o pai e a mãe, você acha que eles não acreditavam nisso? Ou o que que é? Olha, sempre foram de uma família católica. Um cara bem católico, minha mãe muito católica. Levou a gente pra esse caminho. Sei. Acho que não é cristã, até que eu não acreditava. Por lá não tinha benzedor. Não tinha, né? Foi muito difícil. É. Difícil. Eu mesmo não conheci ninguém na perna. Aham. Eu ouvi falar de bezendeira e ir pro lado de mamelote. Mas pro seu lado não tinha. Lá não tinha. Aham. E vocês plantavam fumo lá, não? Não. Não. E alguém pitava cigarro? Ah, meu avô pitava, bastante gente. E tinha gente lá, vizinhos, que plantavam. Mas vocês, seu pai não fumava, né? Não, meu pai nunca plantou. Meu pai nunca fumou, nunca plantou. Não. Não. E também pelo jeito que você tá falando, acho que não bebia muito também, não, né? Ele não ficava sem tomar a pinguinha dele, mas era em casa. Era em casa? Esse era socialmente. Socialmente. É. Legal. Ô, Getúlio, hoje, né, você... Eu tô vendo que você tem um projeto aí de fazer as violas, né? E eu acho bonito isso aí, né? Porque você falou pra mim que você tá melhorando, né? Você tá sempre... Cada dia você vai aprendendo pra melhorar. Eu acho que isso aí que mantém a pessoa viva, né? Ah, isso aí. Isso não pode parar, né? Não pode parar, é. Eu me aposentei. Isso aí, pra mim, é uma... Higiene mental. Higiene mental. Eu fico aqui, o espaço meu é pequeno. Eu passo o dia ali, eu esqueço até de almoçar. Eu tô mexendo com medida, mexendo com a madeira, eu tô trabalhando a cabeça. Eu acho que isso aí, pra mim, é interessante. E o cara aposenta... Ah, aposentei. Se encostar aí nos botecos, aí num balcão, aí, você sabe que aí dura pouco, né? Com certeza, é. Eu quero viver mais um pouco. Então, é melhor ficar aqui no quartinho. Então, e afora esse projeto aí das violas, que eu já acho que é um grande, né? Você tem algum outro sonho, alguma coisa que você quer realizar? Porque os seus filhos já estão praticamente encaminhados, né? Os filhos estão bem encaminhados, né? É. Eu acho que não, eu acho que tá bom. Tá bom, gente. Tá ótimo. Melhor a estraga. É, aqui é só encontrar os amigos, trocar umas modas de viola pra ir. Às vezes em quando, vou fazer um churrasquinho aí. Vou lá pra roça, um pouco. Eu vou falar um, que eu acho que você vai concordar comigo. Você quer aprender a tocar melhor. Opa, eu quero aprender. Esse você quer, né? Com certeza, eu quero aprender. Olha, eu tava falando pro amigo meu ontem. Eu tava dando um treino ali, falei, a minha viola tá sem alça, deixa eu pegar a alça, que eu só consigo tocar com a alça. Com a alça, é. Aí eu falei pra ele, ele falou, ah, eu só toco viola com a alça, mas sem a alça também eu não toco. É, é. Então, vamos aprender, sim. Isso é, é. Hoje eu estou discando aqui, ali, até aprender. Ô, Getúlio, então vamos esperar os seus amigos aí, que eles, pelo que você falou, eles vão fazer a sua viola soar bem, né? Os caras vêm aprovar a minha viola. Vêm aprovar, eles vão comprar? Eles. Ah, eles querem testar. Eles querem testar, rapaz, se tiver ruim. Os caras conhecem. Será que hoje eles vão falar, vocês vêm? Ah, com certeza. Os caras conhecem. Legal, Getúlio, mas é isso aí mesmo. Já tá bom. Nós vamos agora só esperar os seus amigos aí. Pode ir. Tá bom? Tá bom. Beleza. E aí Amém. 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 Acredito que já dá para vender. Vamos para o decent会el. Quero escutar do tocador o que eles acharam de tocar nessas violas aí. Ai, quem vai falar primeiro? Faça sua vez. Alfa, fala na cena. Olha, fala a verdade. Vamos. Então, eu estou acostumado a tocar nessas violas compradas em loja. Amém. E quando eu botei a mão nesta aqui eu achei assim um diferencial muito grande. Ela tem um som muito melhor. Um som mais cheio, parece que mais acústico. ela pega mais, então você sente que realmente o som dela é muito bom e a viola também é muito macinha pra tocar ele caprichou o braço dela é fininha pegada muito boa eu peguei nessa aí que você está segurando e peguei numa outra também que ele tocava, acho que é Rosine e eu senti o peso dela eu achei mais gostoso tocar nessa levezinha então, ela é muito mais levinha é melhor? descansa mais tocar numa leve? fora de sério, leve mesmo gostei também, nossa, muito bom o som dela também é mais forte também eu estava acostumado mais a tocar em essas compradas aí eu estava falando contigo parece que o som, parece não, isso é verdade só de tocar, de Ré lá o som dela já sai com o modo mais natural você tem que ter muito esforço então, acho que o que eu gostei foi isso mesmo que ela tem um som potente assim e o som dela sai sem você ficar fazendo esforço você tem que ficar brigando com a dedeira que o som pode sair fora também a questão do acabamento eu estou até namorando a Viola aqui ela está muito da hora não pode falar isso, isso vai sair na internet ela vai ver, ela vai ver você falar isso estou até olhando aqui a Viola nossa, ficou muito bem acabadinha os detalhezinhos aqui, a machetaria muito caprichoso então, ela ficou bonita é aquilo que a gente conversou antes tem que tratar dela com carinho porque ela é feminina e ela merece ser bem tratada porque ela é bonita no primeiro pedaço de madeira você tem que ter e dar gosto cuidado com carinho nossa, ficou muito bonito diz ele que vai vender essas duas Violas quem comprar vai fazer um bom negócio e comprar realmente um instrumento profissional legal hoje é tudo então, eu queria agradecer a você porque hoje você me chamou eu pensei que eu vinha só ver os seus instrumentos mas você me deu um presentão que é essas duas preciosidades aqui que eu gostei muito de entrevistar obrigado e eu acho que quem assistir vai gostar também ah, que bom nossa obrigado, gente de nada muito obrigado, eu que agradeço acho que você encontrou mais do que você esperava encontrei muito mais do que você esperava então, eu fiquei contente foi muito joia, muito joia muito obrigado, Lens legal e viva o Viola vamos encerrar ou você vai querer? a mão está coçando aí vamos falar mais um pouco quer falar mais? eles, falar? eu fiquei contente de você vir que a gente tem que divulgar isso mesmo São José é uma cidade muito rica nessa cultura o violeiro em São José pelo que eu sei das histórias aí tem um violeiro a cada 4 metros quadrados o quê? é muito rica São José a cultura da Viola Caipira e eu tenho orgulho de fazer parte disso aí e os amigos aí que nós estamos sempre reunidos você vê um jovem desses tocando viola vale a pena fazer viola porque ela não vai acabar nunca gostei, gostei muito obrigado é isso aí, é isso aí mostrar que a cultura está viva, né? e que o povo fala que a cultura está acabando eu falo assim eu só encontro gente da cultura que está preservando e passando pra frente, viu? não, não acabou não quem não gostar de viola é que não põe o pé lá em casa, por favor que nem aquela musiquinha lá o pagode, não sei se você conhece tem gente que não gosta da classe dos rioleiros no braço desta viola dependendo meus companheiros pra destruir nossa classe tem que me matar primeiro mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho que bonito, é um jovem engenheiro, futuro engenheiro pois é futuro aeronáutico cantando essas músicas aí que beleza, é isso aí eu uso de música, eu uso de tudo eu sou muito eclético em música adoro um solo de contrabaixo um solo de baixo um solo de guitarra mas o brush6 aqui too um solo que eu usei um solo de guitarra e um solo de lyrics espontâneo um solo deinel outro solo de língua então eu uso de cover um solo de guitarra um solo deैas um solo de vocal e outras Amém. Amém.